Hã? Faz ouvir Hã? Achou? Aí, isso aqui é um tatu. Peguei aqui, ó. Aí, Cosmo, ó. Cosmo. Baba não, Cosmão. Olha aqui, ó, Cosmo, ó. Que eu peguei, ó. Só porque eu vou soltar o bichinho. Olha que bonito o pebo, ó. Analisa aí, ó. O bichinho tá vivo, ó. Ó. Bravo que sou ele. Olha que eu vou soltar ele pra ele ir embora, ó, Cosmo. Vai, espera aí um pouquinho. Aí aqui, ó. Tá pronto aí, meu filho. Vídeo agora. Aí, ó. Pronto, tá gravando? Aham. Aqui, Cosmo, ó. Queria ver o tatuzinho filme o rosto, rapaz. Aprende? Isso aqui é um tatuzinho, ó. Que eu peguei, Cosmo, ó. Agora eu vou soltar ele, ó. Eu sei que você tá doidinho pra comer ele, tá não, Cosmo? Só porque eu não mato, não, velho. Esse aqui eu sou... Sou igual o Ibama. Eu protejo os animais. Vou soltar ele pra ele ir embora. Ó. Vai lá, vai, meu bichinho, vai. Vai. Vai embora, vai. Vai. Vai embora. Vai na rua não, que eu ajudei de você. Vai. Vai embora, vai. Vai embora, vai. 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 Acabou, pai. Vai embora. Vai embora. Parou? Parou. Não vou dizer. Filma aí aí de orelha. Vai filmar. Vai, desperte aí. Não é mansinho, rapaz. Tem alguma coisa de comer aí pra ver você come? não. Não. Não pode nem... Vai nem no mato, vai. Não pode nem no mato, não. Vai nem no mato não. Vai nem no mato, não. Vai nem no mato, não. Vai nem no mato não. 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 Põe aí na terra do gão. Guarda lá. Tchau, tchau.